Música Geração de volta hoje falando de gambiologia com os gambiólogos aqui Fred e Lucas Gente, vocês acabaram de lançar essa revista, é um projeto novo, não é? Do coletivo de vocês E vocês fizeram uma arca aqui, uma nave mãe que vocês estavam falando Isso aqui deu pra dar trabalho demais, né? Nada, isso aí uma noite a gente monta isso Como é que chama essa arca? A gente batizou de arca de João Batista Ficou muito legal E tudo o coisinho que vocês foram juntando Tem até uma carranca aqui, ela foi bem elaborada Na verdade foram umas três ou quatro mais noites E essa revista aqui, super bacana, como é que foi que surgiu? Bom, a gente em 2010 fez uma exposição coletiva aqui em Belo Horizonte Que foi chamado, que foi gambiólogos Em que eu convidei 25 artistas do Brasil e de fora do Brasil Para apresentar trabalhos em cima desse conceito de gambiologia Na ocasião era gambiar nos tempos do digital E foi muito legal ter esse encontro com a gente que fazia trabalhos que eram similares ao nosso de alguma forma E então resolvi ampliar essa possibilidade de encontro com outros artistas De troca de experiências Com os quais a gente tem alguma empatia, né? E surgiu esse projeto de fazer essa revista Que vão ser quatro edições Agora de dezembro de 2012 E o que tem na revista? Tem texto, tem reportagem, tem... Ela é uma revista de arte, basicamente Uma revista experimental, né? A gente tem alguns conteúdos nossos Que são temas que a gente propõe Que foram redigidos por um jornalista Tem o meio editorial e tal E a maior parte do conteúdo são de artistas convidados mesmo Aí vai desde ensaio fotográfico, ilustração Poemas, textos experimentais É um conteúdo bem amplo, sim Os meninos também ganharam a revista, né? Vamos lá? Alguém quer perguntar? Eu quero Vamos lá Lucas, quem incentivou você a seguir essa carreira? Alguém incentivou? Sim, sim Eu acho que principalmente antes da carreira Eu comecei a juntar ferramentas e ganhar ferramentas do meu avô E aprender a mexer, né? Uma chave de fenda, uma chave Philips Essas coisas, alicate E fui colecionando essas ferramentas Porque gostei E depois eu ia fazer agronomia E por acaso eu fiz o design de produto E passei e preferi fazer o design de produtos Por insistência da minha mãe Você vai fazer agronomia O design de produto tem mais a ver com sua área, né? Você me contou até que tem 15 anos que você começou a estudar E com aquelas revistinhas, né? Indo em sebo, procurando revista E aprendendo a mexer com eletrônica Desse jeito, né? É, eu comecei a comprar Eu tinha 13 anos Isso deve ter sido em 94, por aí E eu achava essas revistas Na banca de jornal de revistas Eu ia com meu pai na livraria Até na status ali Nas bancas Eu achava essas revistas Eu comprava sempre que eu podia Sempre que eu via E comecei a colecionar Hoje em dia Aí passou um tempo Eu não achei mais Só em cebos Que vendem livros e revistas antigas E até hoje Eu vou no centro da cidade Eu compro esses revistas Tem mais de 300 Agora não é difícil, não, Fred? Por exemplo, eu que não sei nada de eletrônica Ou a pessoa que não fez uma engenharia Uma coisa assim É fácil de mexer, sim? Ah, é relativamente fácil Mexer com eletrônica é muito divertido Porque é uma maneira prática De você aprender conhecimentos de física De matemática De uma forma que é mais lúdica, né? Então, obviamente Para você trabalhar em um circuito mais avançado Vai ter uma dificuldade técnica Uma demora maior, né? Mas para você fazer uma lanterninha Como essa, por exemplo Qualquer pessoa que tem um pouco de habilidade manual E que tem esses conhecimentos básicos de matemática e tal Consegue fazer tranquilo Consegue fazer, né? Você quer perguntar? E vocês têm outra atividade para o sustento? Ou é só por base disso? Não, eu sou designer Designer gráfico E faço sites Na verdade, a maior parte da minha receita de vidro Vem desse trabalho Pouco a pouco, com a Gambiologia A gente já consegue também ter uma graninha Vocês vendem os produtos, né? É, a maior parte da receita que a gente consegue com o projeto Vem de festivais e eventos E de oficinas Que a gente recebe convite para fazer Então, eu já vi que vocês fizeram 22 exposições Alguns festivais, né? Você falou que já são muitos Palestras, oficinas, workshops, né? Muita coisa que vocês fazem Viajam muito Por isso que você precisa daquele esquema da água, né? Justamente Você quer perguntar? Fred, você começou fazendo por prazer mesmo? Porque você gostava? Ou foi? Foi... Eu estudei computação, né? Então, eu sempre tive interesse com tecnologia Com física, matemática Desde o segundo grau A parte de eletrônica Eu comecei a aprender com o Lucas Depois que a gente criou a gambiologia Mas o projeto surgiu Foi de um contexto Foi meio espontâneo Porque eu tinha uma... Em 2008, eu tinha que fazer uma campanha De design Para um festival de arte daqui de Belo Horizonte Que é o ArtMove Nessa época eu tinha um estúdio de design Que era o Osso E para fazer a campanha desse festival A gente propôs de desenvolver algumas peças gambiológicas Que, no caso, na época Era uma armadura, uma roupa Toda feita de lixo eletrônico, de sucata Exatamente para, naquele festival Tentar repensar um pouco O que é a tecnologia, né? Se a tecnologia tem que ser mesmo Uma coisa sempre mais recente, mais nova Mais cara Ou a tecnologia Qualquer coisa que sirva para resolver um problema Que você tem à mão ali E, na época, eu convidei o Ganso E o Lucas Para a gente desenvolver esse projeto junto Lá no Osso E a gente se tornou amigos Eu nem conhecia o Lucas antes A gente fez amizade de uma forma muito rápida A gente descobriu vários interesses E afinidades profissionais Que a gente nem imaginava E começamos a produzir incessantemente Desde então E acaba virando um prazer, né? É bom a gente ter a profissão da gente E um hobby Uma outra coisa que seja mais da cara da gente Você quer perguntar também, né? Quem que é? Você? Eu queria saber qual foi a primeira gambiarra Que vocês inventaram Que nós, como gambiologia, inventamos? Capacete É, foram essas peças Que eram umas roupas Era um capacete Uma mochila Um cinto E... Assim, nosso trabalho juntos Foi essa roupa primeiro Que ficou no festival Aliás, era só para as fotos Da campanha do festival Mas eles gostaram tanto Que acabou indo para a exposição Foi uma surpresa para nós E uma grande satisfação E o pontapé inicial do nosso coletivo E esse ano a gente expôs esse trabalho Lá na Califórnia No Bienal de Arte e Tecnologia E como é que é a exposição? A exposição deve ser bem As pessoas participam Querem pegar Querem ver como é que funciona Não tem isso? Tem Assim, essa coisa da gambiarra Ela tem um apelo muito forte Principalmente para a gente Que é brasileiro, né? Todo mundo lembra de uma gambiarra De alguém da sua família De uma coisa que você tem em casa É uma coisa que está no imaginário Do brasileiro, assim De uma forma espontânea, né? Então, acaba que esses trabalhos Que a gente apresenta na exposição Eles geram essa identificação De uma forma até mais natural Do que em outras exposições Então, sei lá As pessoas estão acostumadas a ir Para uma galeria que é toda branca Toda fria Para ver um trabalho ali Algumas vezes vai ser um quadro Uma coisa que tem um apelo estético Mas outras vezes Principalmente um trabalho De arte conceitual, por exemplo É aquele negócio que exige Um conhecimento prévio Da pessoa Saber um pouco do universo Das artes plásticas Da história da arte Para ela entender O que é que esse trabalho Se presta A gambiologia acaba que é É espontânea, assim A pessoa vê-la de alguma forma Até a gente não consegue Explicar isso muito Mas de alguma forma A pessoa se reconhece Naqueles objetos Lá na casa do Lucas Você até mostrou Uma ceninha ali Daquelas luminárias Que vocês fizeram Tem uma que você fez Aquele varal de luminárias? Que a lâmpada É cheia de coisa Lá dentro da lâmpada Isso Reste de lápis E fica super bacana, né? Foi um projeto Até com uma outra estagiária Nossa A gente fez um convênio Isso foi bom Que a gente já formou Cinco estagiárias Vai repassando a técnica Depois que eu formei Eu fiz um convênio Com a FUMEC Que foi onde eu formei Para poder Outras pessoas também Aprenderem, né? É, dar oportunidade também Porque tem pouca coisa Assim na área De design de produto Que é na verdade Uma criação, né? É, foi Isabelle Verona até Não sei se ela está assistindo Caso eu fui morar Nos Estados Unidos Ah, não vai assistir Mas ela que inventou Ela inventou o que? A coincidência da lâmpada Da rosca da lâmpada Com uma tampinha De Coca-Cola De água Que ela encaixa E rosqueia ali Aí tudo Isso aí é uma coisa Que um vai passar Na ideia para o outro, né? É, a gente está sempre Observando os materiais Que a gente tem em volta, né? Para tentar combinar E transformar em novas Novas coisas Muito legal Alguém quer fazer mais uma pergunta? É, eu queria saber Qual que é o sentido Qual que é o significado Para vocês da palavra Gambiologia E qual foi a gambiarra Que vocês fizeram Que deu mais errado E a que deu mais certo? Bom, a gambiologia Primeiro A gente pegou A gambiarra A palavra gambiarra E logia, né? Que tem biologia Não sei o que significa O estudo Então o estudo da gambiarra E a gente Por incrível que parece Não existia essa palavra Que a gente procurou no Google E não existia No Google Então não existia E aí a gente até Tirou uma foto da tela Para provar Que a primeira busca do Google Não existia Hoje em dia Tem vários resultados Tem mais de 15 mil resultados Hoje em dia E o que foi a gambiarra? E agora A que deu mais certo A que deu errada É, assim Pelo menos que a gente Fez como trabalho Eu acho que a que deu mais certo Talvez tenha sido O gambiociclo, né? Ah, o gambiociclo Que é um projeto maior Que a gente fez Que durou alguns meses Para ser desenvolvido E que acabou tendo Uma circulação muito boa Até hoje Ele é um triciclo multimídia É como se fosse um Quiosque multimídia Ambulante Montado sobre rodas A gente fala que é uma unidade móvel De transmissão multimídia De transmissão multimídia A gente é um triciclo É um triciclo todo turnado É quase um samu, né? É quase um samu da gambiologia É tipo um camelô ambulante É um camelô eletrônico ambulante Para a gente fazer projeção na rua Intervenção com grafite eletrônico DJ, por exemplo Legal Esse projeto teve uma repercussão muito boa A gente ganhou um prêmio com ele Agora que deu mais errado Acho que foram as malas Por enquanto Que deu muita dificuldade É, as malas Deu certo Mas até agora Elas estão paradas lá É um chat entre duas malas Só com Não tem internet Não tem fio Não tem nada É só equipamento eletrônico Antigo, assim Mas acho que não Acho que ela deu certo O que deu errado Foram outras explosões Que o Fred explodiu Quando estava prendendo eletrônica Esse tipo de coisa Que a gente às vezes Lá em Recife A gente montou um negócio super legal Na hora da montagem da exposição O nosso controlador queimou Acho que esse foi um dos que me deixou mais chateado Mas afinal, assim Foi só entre nós Porque o resultado final Ficou tudo aceso Ficou lindo Mas só não funcionou da forma como a gente queria Que funcionou lá Mas na última hora que queimou Por uma distração nossa Mas isso é bom Que a gente aprende com o erro A gente detectou o que foi E agora nunca mais vai acontecer Beleza, gente Nós vamos para um rápido intervalo Já já A gente volta com outras perguntas Sobre gambiologia Já já Take me by the hand Take me by the hand